A gente já volta com o prêmio, gente, da Crown Riff. O pessoal tá aqui com a gente, o Cris e a Aninha, pra sortear um lindo presente pra quem tá em casa, não é, Cris? Sim, exatamente. O que a gente vai sortear? Mostra aí. Nós vamos sortear uma joia feita à mão de lava vulcânica. Opa! Um detalhe em Onix. Que linda! E tem também o cartão, né? O gift card, 50% de desconto nas lojas. Já tem gente na linha com a gente, diretor? Tem alguém na linha já com a gente pra ganhar esse super prêmio aqui no Agora? Do Lagoa Verde? Olha, gente, não diga alô, hein? Diga Crown Riff, o melhor está nos detalhes. Vamos direto pro Lagoa Verde. Alô! Ah, caiu a ligação. Tem outra pessoa na linha, diretor? Olha, gente, já que caiu a ligação, a gente vai continuar aguardando agora uma outra ligação. Tá aí, ó. Você que tá em casa ainda tem chance de ganhar uma linda joia da Crown Riff. Não sai daí, não. Liga pra gente, que até o final do programa, o programa tá acabando. Tem que ligar agora pra gente sortear junto com esse vale-presente de 50% de desconto. A gente vai de coral agora, é isso, diretor? Vamos de coral? Vamos de coral? Vamos lá, que hoje é Natal, né? Vamos de música! Fala aí pelas montanhas Nos montes e por todo lugar Fala, fala aí pelas montanhas Que Cristo já nasceu Se nasceu Cristo já nasceu Nasceu Se nasceu Já nasceu Já nasceu Já nasceu Com canto Já nasceu Já nasceu Já nasceu Já nasceu Ai, que coisa boa, gente, eu fico emocionada de ver esses meninos aqui. Elton, chega aqui comigo, pessoal do Solon de Lucena, não é isso? É isso. Que tá aqui com a gente hoje. Esse é o Coral Musicarte da Escola Solon de Lucena. Gente, que coisa maravilhosa. Vocês se apresentam em alguns lugares fora da escola, como é que é? Hoje é especial só pra gente. Esse é um projeto, é um projeto social que é desenvolvido dentro da Escola Solon de Lucena. Aliás, aproveitando, quero mandar um grande abraço, um grande alô pra todos que compõem a Escola Solon de Lucena. A parte dos alunos, dos professores e o nosso gestor, Eliabe Vasconcela, que com certeza tá na sintonia aqui do SBT. O mais bacana, sim, que é uma atividade extra classe que ajuda muito até no estudo desses meninos, né, Elton? Sim, sim. Eu comecei lá na escola, formei um grupo pra cantar nas atividades da escola e expandiu de uma forma que eu nem imaginava. Já tivemos mais de 50 apresentações. Opa! Nós estivemos no Festival de Corais do Amazonas duas vezes, tá? Recentemente estivemos no Natal e a nossa promoção de Natal, do mês de novembro, aliás, de novembro a dezembro, nós cantamos várias canções de Natal. E aqui é o programa que estava agendado, a convite, tá, da coordenação do programa... É a nossa promoção da produção. Legal. Seria o último evento justamente no dia 25 de dezembro, de Natal, né? E é a gente que ganha esse presentão com o coral Music e Arte aqui hoje. Agora, Elton, quem quiser chamar o Music e Arte assim, tem algum contato? Olha, durante o ano inteiro, você pode entrar em contato pelo 993630794, tá? 93630794. Beleza, Elton. Tem gente na linha. Ah, tem gente na linha. Calma aí que eu vou fazer esse sorteio. Gente, o pessoal tá doido pra ganhar essa pulseira, viu, Cris? Viu, Aninha? Vamos ver quem é que tá com a gente agora, meu diretor? De onde é? De que bairro? Lagoa Verde de novo. Olha, ela disse que caiu a ligação, mas ela é guerreira, gente. Não diga alô, viu, gente? Você vai dizer, Cláudio Riff, o melhor está nos detalhes. Alô! Cláudio Riff, o melhor está nos detalhes. Aê! Foi louco, foi louco, foi louco, vale compras também. E 50% de desconto. Corre aqui com a gente na TV em Tempo, que fica no Adrianópolis, bem pertinho do Cemitério São João Batista, pra pegar o prêmio da Crown Riff, que vocês vão esperá-lo lá, né, Cris? Com certeza. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Que bacana, gente. Olha, agora a gente vai chamar o nosso estilista Jean Carlos, né? As modelos, Maísa Queiroz. Vamos botar na tela aí o Jean Carlos? Mostrar aí os nossos modelos, nosso grande estilista das estrelas que traz novidades pra gente? Olha, tá entregando aí os presentes, o Jean Carlos, nosso estilista das estrelas, né? Fizeram essas entregas aí, são cestas básicas, não é isso, diretor? São cestas de Natal pra famílias da comunidade, Jesus me deu, né? Pessoas aí que precisam de ajuda, que precisavam aí desses presentinhos pra terem um Natal mais feliz. Olha a alegria, olha a alegria da moradora lá no Jesus me deu, recebendo as festas de Natal. Que bacana, né? A gente fica muito feliz, gente, porque parece pouco, mas é uma alegria muito grande pra essas pessoas aí que precisam de ajuda, não só agora, mas também durante o ano inteiro. Tá aí o nosso estilista Jean Carlos, o estilista das estrelas, dando os presentes de Natal. É uma experiência incrível, uma coisa que mexeu muito comigo, assim, ver todas as pessoas carentes, necessitando muito. Às vezes não custa nada a gente tirar um pouco do nosso dinheiro, um pouco do nosso tempo pra ajudar as pessoas. Faz uma diferença enorme pra elas, que a gente não tem noção do quanto. E nós estamos felizes, né, gente, com essas mulheres maravilhosas. Tirar um pouco do tempo delas pra que a gente pudesse realmente entregar ranchos. Natal, na verdade, ele é isso, né? É você se preocupar com o próximo e não pensar só na gente, assim, no próximo, né? Feliz Natal pra todo mundo, que Deus te abençoe a vida de cada um de vocês. Feliz Natal, viu, gente? Que bacana, gente! Você tem um recadinho rapidinho pra gente, Elton? É super rápido. O Coral Musicart, ele tem se destacado bastante em Manaus, devido ao projeto social que desenvolve coisas adolescentes. E eu fui eleito professor nota 10. Oh, que bacana! Pela Secretaria de Educação do nosso estado, viu? E por quê? Porque é um projeto que, além de trabalhar com os alunos dentro da disciplina, memorização e uma série de atividades que nós temos, Além disso, ele resgata algumas vidas, resgata algumas pessoas que estavam aí perdidas, sem rumo, alguma coisinha assim. E hoje eles estão com a gente. O Coral Musicart tem mais ou menos 30 alunos. Hoje nós estamos aqui compondo com alguns. Não deu pra todos estarem aqui. Mas estamos muito felizes e agradecemos desde já o convite. E lembrando que as pessoas que quiserem conhecer mais o Coral Musicart, pode visitar a nossa página, tá? No Facebook e Instagram, Coral Musicart. E apoie esse projeto que tem dado muito o que falar. Que coisa linda! Olha, a gente vai encerrar com o Coral Musicart, desejando um Feliz Natal. Suzana, meu amor, um beijo pra você, minha sobrinha, Suziane, Marcelo, meu irmão, pra todo mundo que tá assistindo a gente. E vamos de música, porque hoje é Natal. Feliz Natal a todas as famílias do Amazonas. E muito obrigada pela companhia. A gente se encontra às 17h20 ao vivo no Jordão em Tempo, porque agora é hora de música com o Musicart. Músicaart. A gente se encontra às 17h20 ao vivo no Jordão. A gente se encontra às 17h20 ao vivo no Jordão.